A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU EU PUT, EQU19 Írito, luz, luz T!.. Patriarca, eles van ali T thôi! Tento, toma agora Tento mais existence Não muto maiscerei Se eles viram, deixe de me misin 44 Eu não tenhocios Agora eu tenho NS Iguala, roxa мо voulez guide pessoal L Auchin,just ok? Nãoмеite meu Semerta enquete traumas Não pague na SSJ agora. Eles baixaram seu outro플ho. Eles baixaram Je urgency. O cara, o Lei está está invertido. Eles baixaram seu empanada Open-NW. Ok, se calna. Não mantém o spawn. Começando nw-pansar em n 창. Sentir nw-pu-tunger. Cotação 0. Eu vou pra ele, pessoal, 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 pessoal. Ana pra NW, Ana pra NW agora, Ana pra NW agora. Bota na porta da tela, Ana pra NW. Eu self no face, Ana pra NW, Ana pra NW. Só Ana, só Ana, só Ana, só Ana. Aí o guys ok, aí o guys ok? Ana pra NW. Alright, cool, escuta gente, vai, tá? NW, 5, 4, 3, 2, 1, escuta. Cate, 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 cate. Cate no kit, dá, a gente, cate no kit. Cate no kit. Slash mesmo mal, ó, ó, a NW. É ok, ok? Puxando deles. Anda no plank, anda no plank, anda no plank, pessoal, anda no plank, olha aí, só tem 20 cara da minha tela. Ah, eu vou treinar o plato aqui, anda no plank, anda no plank. Uhh, anda em, anda no plank. Hold, 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 posiciona a plank. Posiciona o plank, posiciona a plank. Olha pro sul, roda, olha pro sul. Hold, 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 and my spain, and my spain. Roda, deixa eles em, deixa eles em, calma, paciência, paciência. And my spain, posiciona o plank, posiciona o plank, I'm going towards north now. Anda pro nostho, anda pro nostho, anda pro nostho, a gente vai criar no sul. Olha pro sul, vamos sair em south, ready? Sul, 6, sul, 5. Quatro, Três, dois, um. Vem um segundo front line. Eu estou indo para a front line. Está indo para a front line. Eu estou indo para a frente agora. Não faço. Na frente agora. Lada para a PNW. A porta na porta na tela. Lada para a PNW. Lada para a PNW. Lada para a PNW, L. A gente está bem. A gente está bem. Lada para a PNW. A gente está bem. A gente está bem. Apenas, apenas. I'm ok. escuta, escuta. Sobe o regrado de PNH. Justo para o PNH. Vamos pegar a FNH. A gente joga no sul, joga no sul. Joga no Sul, holda no Sul de novo. Tem seis! No Sul de novo. Cinco, quatro, três, dois, um, vi no Sul na frente de novo, no Sul na frente de novo, vi no Sul na frente de novo. Ok, escuta, eu estou estabilizando, tenho estabilizando agora. Holda, holda, holda. Há um pouco, roda, holda, nada para o norte de novo, nada para o norte de novo, nada para o norte de novo. E vamos para o norte de novo. Vamos voltar na CAC, vamos voltar no do Estado do Estado do Estado? Vamos para a CAC. Lado para a CAC, bota a CAC, bota na tela. Venha para a CAC. Venha para a CAC. Não, não suba. Vamos fora para o Brasil, prepara! Eu vou virar muito rápido, vamos iniciar na frente! Em três, cinco, quatro, três, dois, um! Virando na frente, virando na frente! Eu não estou criaindo a outra linha! Pegando na frente! Oh meu Deus, muito habilidade! Tem que cair no banheiro, volta, volta, volta! Logos, cura, volta, volta! Volta, volta! Tiro pra só voltar, tiro pra só voltar, tiro pra só voltar! Tiro pra só voltar, tiro pra só voltar, tiro pra só voltar! Dá um Logos aqui, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, dá um Logos aqui! Pelo amor de Deus, dá um Logos aqui! Vocês estão indo pra rodar, eu não posso guardar essa chave! Pelo amor de Deus! Pelo negro? Pelo amor de Deus, tá vindo por aqui, rapaz! Pelo amor de Deus, roda, roda! De onde? Deu negro? Desmonta a visa, desmonta a visa! Desmonta a visa! Rolda na Sapa, roda na Sapa! Olha, eu tinha uma dúvida! Rolda, roda, roda! Olha pra Sapa, só olha pra Sapa, só olha pra Sapa! Logos, logo, se tiver um W militante! Rolda! 6, W, 5, 4, 3, 2, 1! Vira no W militante, T-Rex, C-Sul! Vira no W, aham, T-Rex, C-Sul! Vira no W, anda pra N-W, anda pra N-W, anda pra N-W! ь, eu tive um militante da silcies. Vira em pra N-W! Vira dentro do N-W! Locus, 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 B Presignal no Win will win, Vira no Win will win Tá volta na submers também, tá volta, na volta, na volta lêsem, tá volta, na volta Listen, que a Sapa em causas do Moran魚, eu tenho 2 coisas em mim Vira no Win will win, vire dentro, pôs sal, vai com ele, pôs sal, pôs sal, video na P2G, gente tá bem Vira no Win will win! Vira no Win will win! Eles vocês lutam baby, vira no Win will win! As famous do Baby White parceiro, prove to me, prove to me! Commander! Falta 3 speed! Ana maisonne! Ana maisonne! Ana maisonne! Ana maisonne! I'm behind! Slye! I'm behind! Lá da pro norte! Norte, 6! Norte, 5! 4! 3! 2! No NW! No NW! No NW! Basta o time! Basta o time! Abre para si! Abra pra C agora, abra pra C agora, abra pra C agora, abra pra C, 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 Ando pra C, ando pra C! Sul! 5, 4, 3, 2, 1, Sul! Sul, deep! Sul, deep! Sul! S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Não misdei, não misdei! Vem andando pro sul, vem andando pro sul, escalete nos alface, be ready, anda mais, anda mais. Vem cá, me mostra na tela, anda pro W, anda pro W. Andam pra W, Self is fully backing up, anda pro sul, anda pro sul Anda pro náx, anda pro náx, poseu anda pro náx Andei trai iiii, andei trai iiii Andam pro náx Andei trai iiii, andam pro náx Fucking hell cara, andam pra aí, andam pra aí E olha lancer, lancer, we still can fight, andam pra C, andam pra C, andam pra C, andam pra C Andam pra C, andam pra C Andam behind escalation, andam pra C, e vai, locks, 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 Fusul, escalation, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hit o sul escalation agora Eu tô esperando continuarAy oh, certo certo o soldado... Hitch si e o steal��� Ok, toma como um wreck perigo Caí ta pra C Ei tira a jow, prepara, caí ta pra jow E te pôr o W, na front, tá? Em 5, 4, 3... 2... 1... Pessoal vira o W no front line Vira o W no front line Vira o W no front line Ah, viste que tem NIW no north Escuta, escuta, escuta Então anda, anda pro nosh Separa, separa,, anda pro nosh Separa, separa, separa-separa na lava, separa ande na pondingW. Notic pertinho na pra fora, tô esperando na padra. Ajuda prosso no AC, ajuda prosso no AC, ajuda prosso no C. Vendo na pro W, ajuda prosso no C, vem na pondingW. I know I know, anda pro W, dá volta pro W esse fim, a gente vai castelho as North. Anda, 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 anda. Só anda pro W. Locus, Locus agora. Locus, 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 Locus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hita e atravessa. Hita a Norte, atravessa. I'm not fast on the blob. Hita eles, atravessa, anda pra NW. Anda pra NW, anda pra NW, anda pra NW. Vem andar, venda, venda, venda. Continua andando, posiciona pro Norte agora. Não segue pro W, posiciona pro Norte. Não segue pro W, posiciona pro Norte. Vem cá, anda pro Norte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, hit away, backdoor, e passa pra NW. Passa pra NW, passa pra NW, passa pra NW. Passa pra NW, passa pra NW, passa pra NW. Passa pra NW, sim, sim. Passa pra NW, pessoal. Anda pra NW, anda pra NW, anda pra NW. Vem cá, venda pra frente, por favor. Anda pra NW, anda pra NW, anda pra NW. Passa pra NW, bota na tela, gente. Bora. É, 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 é. Escuta, só me pré, só me pré, só me pré, olha pro Su, olha pro Su no Choke, não sou no Choke, é 5, eu sou no Choke, 4, 10, ai meu Deus do céu, não sou no Choke, se eu tiver alguma coisa, se eu tiver alguma coisa, hit eso, por favor. Puta que pariu, Kitea Prae, aqui ou ala. Kitea Prae, 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 Kitea Prae Tem muito retorno ao centro agora, com medo. Ele voltou agora aqui no ping. A escala de arma, salve. Salve? Ando play, Ando play, Ando play! A chasse? Ok, não é. Hold, 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 hold. É, é, é! Camisa, 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 camisa. Não, não passa o jogo. Ando play, Ando play, Ando play. Parado, Lox, Lox! Ando play, Ando play, Ando play. Olha o Pestalo. Só Ana, só Ana, só Ana. Só Ana para Sava, só Ana para Sava. Anafull pra saibu, só vendrano Vai toasting I was gonna shoot Sim, sim! Tem um golpe no NW, senhor! Aham! Locus passa para C! Locus, 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 Locus! A gente vai virar no NW! Espera! Espera! Em 6, 5, 4, 3, 2! Vira na front NW, vira na front! I'm turning on the front line now fast! I kill a lob! Hit isso, Kaita para C! Kaita para C! I need help, Kaita para C! Passa para C, tudo bem! Passa para C! Passa para C! Passa, ponte pra C Papsa 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 ho Bastida Inicio Eu tenho um bom noce, 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 eu tenho um bom noce Vem puxando TKW, vem puxando TKW. Só eu era Tá com ur interpreta rapaziada! Aham, olha no panier! Cara, não tem o E! Olha! Locus! 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 Espera! Seis! 5, 4, 3, 2, 1! Colando no frente no SE! O IP é a puta! Nice porra! Beste o chão, bate o chão! Olha no panier! Onde ele tá na merda? Vendron pra SE! Mata ele! Mataram o DKW, mataram o DKW, vem, adoro, vem. Quem cháu pisado? Lado pra SC o DKW, anda pra SC o DKW. Vem puxando, vem puxando, vem puxando o DKW. Vem, vem passando, vem passando. Ó, estabiliza agora, estabiliza agora, estabiliza agora. Quero me transformar agora? Pô, te! Lado pra CW de novo, lado pra CW de novo, lada pra CW de novo. Holy shit. Escuta, escuta, mata um pro do meio da gente, mata um pro do meio da gente. Não importa, não importa, desmonta ele. Eu me desmonta ele, eu me desmonta ele. Desmonta, eu me desmonta ele, eu me desmonta ele. Desmonto, 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 anda pro norte. E olha lá, tem a shit choc, tem a shit choc. Olha pro norte e vai ter um choc no norte. Anda! Seis, cinco, quatro, seis, dois, um, no choc e na front. Estou caindo o choc na front line, estou caindo o choc na front line. Cala pra mim, cala pra mim. 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 Espera, 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 espera. Just hit the slide, just hit the slide. Nice, nice skills, mano. Cala, cala, cala. Faciência, cala pra mim. Faciência, escuta, vocês vão atropelar as coisas na ponta do norte em segundos. Anda pra frente, anda pra frente, anda pra frente, 6, anda pra frente na porra do choc. Em 5... 4... 3... 2... 1... Reclap o choke! Reclap o choke! Reclap tá f****n choque né Reclap o choke! Matam por um! Logos ta frente, logo sa na lançada! apartments vão vir aqui ainda... casada, poxa, 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 não passa, não passa, não passa, não faça não passa, não passa, x� O que passa lá,ú que passa! CHOMESSA PASSA! ESCOUMESSA PASSAR! NO-EM-DIE Eu não fiz pich na ponte do E. Em 6! 5! 4! 3! 2! 1! Na ponte do E! Na ponte do Norte! Mata um por um! Mata um por um! A lote não faz! A lote não faz! Vem andando pro Norte! Vem andando pro Norte! Eles ainda estão indo pro Norte! Vem andando pro Norte! Bota na tela! Vem pro Norte! Vem pro Norte! Eu acho que tem um botão de os caras passarem essa aí, tá? Eles tentaram viver, eles tentaram...